Ei! Você sabia que a sua língua pode dizer qual é o estado da sua saúde? Pois é! Nesse vídeo eu trago três dicas para você analisar a língua e entender de uma vez por todas do que o seu corpo precisa. Vem comigo! A observação e análise da língua é, sem dúvida, uma das maiores ferramentas de diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Se você já fez sessões de acupuntura, já deve ter passado por isso. E se não fez, hoje mesmo você pode olhar a sua língua com essas três dicas que eu vou te dar. Dica número um. Observe se existe revestimento acima da língua. Isso é o que chamamos de saburra. Se a saburra é espessa e proeminente, isso indica que o seu corpo está acumulando resíduos. Toxinas que não são legais para o seu corpo, principalmente para o sistema digestivo. Por isso, antes de tudo, você precisa rever a sua alimentação. Dica número dois. Observe se a língua está constantemente muito úmida ou muito seca. Um corpo saudável precisa estar hidratado. Por isso, atende-se quando ela estiver muito seca, dando preferência ao consumo de líquidos. Dica número três. Observe se existem fissuras. As fissuras são pequenas lesões que podem surgir no corpo da língua. Normalmente, elas não doem, mas elas já sinalizam que algum órgão do seu corpo está afetado e precisa de tratamento. Se você quiser utilizar os benefícios da dietoterapia chinesa no seu dia a dia, conheça meu programa de qualidade de vida, onde eu te ajudo a compreender o seu corpo e as suas emoções para potencializar a sua saúde. Acesse meu site para obter as informações. Viver melhor só depende de você. Um beijo e até o próximo vídeo.